E aí pessoal, Dragon Ball Heroes Big Bang Missions tá aí, mas será que vocês conseguiram ver todas as curiosidades que tiveram na nova abertura? E também algumas coisas extras que não ficaram nela? Então se liga que a gente vai falar nisso agora. Mas antes disso eu queria que vocês deixassem o seu like, isso vai me ajudar bastante. Mas lembrando que amanhã no sábado a gente vai ter o nosso vídeo sobre Mesh Kaburah e o Reino dos Demônios, que vai ser um vídeo muito editado, um vídeo com bastante curiosidade e eu espero que possa ver vocês aqui amanhã, tá bom pessoal? Dados os recados, bora pro vídeo. A gente pode começar com a nova roupa do Goku e do Vegeta. Poucas pessoas notaram, mas a real é que da roupa anterior pra essa, só mudou a cor. E não pensem que isso aí é um detalhe de falta de criatividade nem nada, porque é um padrão da série. A gente tem a troca de cores algumas vezes, como por exemplo, o Goku do Fim do Z. Ele tinha a roupa vermelha barra laranja com preto. Aí depois no Z ficou laranja e azul. E do GT, por exemplo, que do Fim do Z, era aquele azul claro. E daí depois virou azul escuro, teve outras mudanças de cores e por aí vai. Pois é. É muito comum que o Dragombo faça isso, não é tão incomum assim, sabe? A nova roupa do Tranks e do Fu. Bom, como vocês viram, o nosso Tranks, ele tá bem estiloso agora, tá usando um sobretudo. Pra quem não lembra, essa é a roupa que ele usou quando virou Super Saiyan Deus pela primeira vez. Que é a roupa que ele tava por baixo daquele sobretudo da Patrônia do Tempo. Só que agora ele tirou esse mantos com aquela roupa e ele botou um estiloso sobretudo por cima. Que como todo mundo sabe, sobretudo por cima é tudo de bom. E pelo que eu vi, o Fu também achou essa ideia muito boa e colocou um sobretudo por cima também. E também mudou o estilo de cabelo, parecendo agora um agiota. O primeiro encontro entre Goku e Tranks Xeno. Bom, pra quem não sabe, esse Tranks Xeno aí, ele realmente nunca conheceu o Goku da linha do Super Ange. A gente viu que o Goku Xeno e o Goku se encontraram. O Vegeta Xeno também se encontrou com a galera lá. Mas a gente não viu o Tranks Xeno interagindo com ninguém. Então realmente, esse aí é o primeiro encontro. Claro que se vocês não contarem de que o Tranks Xeno viveu de evento da Saga Céu e conheceu o Goku. Mas, vamos desconsiderar isso. Número 4. A Árvore Divina. Bom, eu sei que vocês lembram da saga anterior que a gente tinha, no caso, a Semente do Universo. Então não é estranho você pensar que essa árvore, na verdade, é um fruto dessa Semente do Universo. A gente tem que esperar um pouquinho pra ver o que pode acontecer agora. Número 5. O motivo dos deuses. É bem curioso do porquê os deuses estarem atacando o Goku. Eu até cheguei a fazer uma mini-teoria no outro vídeo, mas nem eu sei se ela pode ser levada a sério, porque... Existem duas possibilidades. Ou a Viagem no Tempo realmente tá... Tá influenciando alguma coisa pra ter essa rebelião contra o Goku e o pessoal. Que, apesar de tudo dizer, no tempo é errado, mesmo que tenha a Kaioshin no tempo. E a outra é que possa ter algum envolvimento com o Fu, o que é mais provável. Mas a gente não pode saber ainda o que é. Número 6. A revanche entre Goku e Bios. Desde a última vez que eles se enfrentaram na Batalha dos Deuses, todo mundo pensou como seria a revanche do Goku e do Bios. A verdade é que a gente só tá tendo uma mini-revanche usando apenas o Super Saiyajin Blue. Mas é uma coisa interessante pra gente ter os graus de diferença. Porque com o Super Saiyajin God, o Goku era 6 e o Bios era 10. Agora, com o Super Saiyajin Blue, como é que seria esse gráfico? Seria um 7? Seria um 8? Seria o quê? Seria interessante você ver esse detalhe. Número 7. A vingança dos Saiyajins. É, já faz algum tempo atrás, antes de lançar a Big Bang Mission, Teve um teaser que mostrava todos os Saiyajins, inclusive o grupo do Bardock, o Table, entre outros, fazendo uma espécie de união e a gente não sabia o que poderia vir depois disso. Agora que lançou esse trailer a gente vê que juntou toda a galera pra enfrentar o Freeza. É claro que falta com os Saiyajins, tipo o Tullis, o Paraga, etc. Mas como eles são vilões, talvez não tenham colocado junto mesmo. Apesar do Napa e a gente serem vilões também, mas vocês entenderam. Mas como vai seguir essa história, não sei, não é nem provável que eles vão continuar, porque talvez no Heroes, talvez agora na Big Bang Mission eles foquem em fazer, tipo, mais alterações, assim, de eventos importantes, mas não dê conclusões a eles. Então, espero que eu esteja errado, na verdade. Número 8. A nova formação. Vocês viram que no final da abertura a gente vê a galera toda junta, o Trank, a Pan, o Boku, o Goku Xeno, o Vegeta, o Vegeta Xeno. Isso, aparentemente, é a nova formação do momento. Eles vão manter essa formação, pelo menos nessa saga. A gente não sabe se essa formação pode aumentar ou não. Na saga passada a gente teve isso, só que a formação não ia se atualizando. Por exemplo, a gente teve na saga do Torneio da Prisão. A gente começou com a formação do Goku, Vegeta, Trank e Mai. Só que depois do Golden Cool ele entra na galera e ele não participa da formação na abertura e também não vai aumentando nem nada. Eu espero que agora seja diferente, que entre novos personagens e eles apareçam na formação junto com todo mundo. Eu espero que façam isso, pelo menos. Número 9. Uma técnica combinada entre os Saijins. Bom, isso aí é bem difícil de você ver. Na verdade, você só consegue ver se você abrir, no caso, o trailer estendido, que é um trailer de 30 segundos que sempre sai junto com o trailer com a abertura original. Nele dá pra ver uma técnica combinada entre o Hadithis, o Nappa, o Vegeta e o Goku. O que pode ser? Eu não sei. Número 10. O resumo da saga dos demônios. Lançou outro trailer também, no caso, que ele tem como objetivo resumir toda a saga do Mesh Kabura pra vocês. Eu vou deixar na descrição tanto o mini trailer de 30 segundos, quanto esse trailer de 4 minutos que é da saga dos demônios. Neles, você pode ver tudo o que aconteceu. Claro que tá em japonês, mas vocês conseguem presumir algumas coisas. Como, por exemplo, quando o Demigra era mais novo, ele tentou fazer umas merda aí. Daí a Kaioshin do tempo, que era uma Kaiô na época, Silo Willis, etc. Daí a história vai prosseguindo. Eu acho que se vocês derem uma olhada, vocês vão conseguir entender. Mas acho que essas vão ser as curiosidades que tem no momento. Não teve muita coisa assim de relevante, mas eu consegui forçar 10 curiosidades. Se vocês encontram alguma coisa, deixa nos comentários, que daí a gente dá uma olhada. Deve ver como é que vai ser no próximo vídeo, no próximo mod. Valeu, gente. Tchau.